A verdadeira história do Bito é aqui E quero voltar no passado e reescrever Por que esse mundo foi tão injusto comigo Eu vou lhe dar Não há um que vá me convencer Que alguém que sonhava tanto Merece sem castigo Na infância sempre sonhava E um dia seria um Hokage Mesmo com esforço estava sempre ao passo do Kakashi O meu time era assim Kakashi, Minato e Rin Eu gostava muito dela e queria que ela gostasse de mim Eu chegava atrasado fazendo boas ações Entre todas minhas decisões eu não estava errado Mesmo que fosse isolado ajudava nas missões Só queria proteger os amigos ao meu lado Por isso eu te superei Ensinei a maior lição E quando pude salvar sofri a punição Quero voltar no passado e reescrever Por que esse mundo foi tão injusto comigo Eu vou lhe dar Não há um que vá me convencer Que alguém que sonhava tanto Merece sem castigo Eu enxerguei no fim Então leve esse presente Proteja a Rinpo Min E cuida daqui pra frente Tudo se apagou Mas fui salvo naquele dia E com esse Madara o poderoso lendário dia Foi aí que viu o terror Por que você a matou? Madara vou seguir seu plano O ódio assim me dominou Formação da Katsuki pra ter de volta a minha amada Mano Tsutsuko, Yomi e nada mais se importava Lutei contra meu mestre Eu não temia mais nada O mundo trouxe a guerra A ilusão será importada Eu já estou morto por dentro E isso jamais poderemos mudar E escute Naruto até mesmo sua fé O dia pode se abalar Eu me tornei um pesadelo E um grande mestre em manipular E só aquilo que perdi poderia um dia me fazer parar Mas você me fez pensar Será que a vontade do fogo ainda vive em mim? Quero voltar no passado e reescrever Naruto me desculpe Leve-me a vontade do fogo contigo Eu vou salvar Não há mais nada que eu possa fazer Leve todo o meu poder Takashi salvei os seus pupilas E vou onde estiver E o que eu fiz foi porque eu amo você E é